Saudações a todos na paz e na graça gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Gênesis, youtuber. Meu nome é Genésio, sou ministro da palavra de Deus. Este é o meu canal, o teu canal, Gênesis, youtuber, a voz. Vou abordar um tema bíblico aqui, irmãos, que um irmão me passou. É um tema sobre obra da piedade. Por que a congregação, ele é membro da congregação cristã no Brasil e me passou esse tema. Então eu vou falar do tema, congregação, obra da piedade. Ele me passou e me disse o seguinte. Irmão, por que muitos casos em que nós levamos a necessidade para a obra da piedade, aí a obra da piedade não atende? Então eu fui perguntar para um diácono por que tem certos casos da obra da piedade que eles não atendem. Aí o irmão disse, olha, nós vamos buscar confirmação. Tem certos casos que Deus não confirma. Então o irmão achou muito estranho isso. Como assim, Deus não confirma para atender a obra da piedade? Atender uma necessidade, Deus não precisa buscar confirmação para atender uma necessidade? Você vai lá, você vê o irmão passando necessidade. O irmão é membro da igreja. Então é um irmão de caráter. É um irmão que, sabe, cumpre a palavra de Deus. Um crente da igreja que cumpre a palavra de Deus, que colaborou muitos anos na coleta, que ajudou a construir igreja, ajuda na obra de Deus, evangeliza. De repente ele está lá com uma necessidade. Aí, para atender a obra da piedade, precisa orar para confirmar. É certo isso? Onde é que eles se basearam na palavra de Deus para dizer assim? Que Deus castiga a pessoa tirando o alimento? Deus castiga a pessoa tirando o trabalho, o emprego? Será que Deus vai fazer isso? Vai tirar o trabalho teu para te castigar? Para te mostrar alguma coisa? Deus vai fazer você passar fome? Vai fazer que outras pessoas te atendam? Vai fazer você passar vergonha diante do mundo? Deus vai fazer você passar vergonha? Você sendo um filho dEle, Ele vai te fazer passar vergonha? Será que Deus vai fazer você passar vergonha? Para te provar o quê? Ele vai te provar o quê? Fazendo você passar vergonha. Você vai provar o quê para o Senhor? Ah, tem que provar que espera no Senhor. Tem que provar. Isso é bíblico. É bíblico isso. Você vê lá o teu irmão passando necessidade. Você vai pedir para Deus confirmar de você atender. Deus vai falar para você, não. Não vai atender, não. Porque eu estou provando ele. Eu estou provando ele. Ele vai ter que passar fome. Ele vai ter que ser provado. Irmão, é um tema bem confuso, né? Então, eu fui buscar na palavra de Deus. Eu encontro ele que Deus prova aquele que ama. Deus prova aquele que ama. Por quê que Deus prova aquele que ama? Para que ele fique na graça. Para que ele melhore na graça, irmão. Mas esse é o tipo que Deus prova. Deus é um Deus monstro. que tem prazer de fazer você sofrer, pisar em você, para provar o quê? Para você fazer, provar que você espera nele. Não, irmão. As provas que você é quente são outras. A fidelidade do Senhor é na palavra de Deus. A fidelidade, sabe, que ele quer de você, é que você prove que você é quente nos seus atos. Agora, te provar, obrigar você a ficar na graça, obrigar você a fazer coisas, irmão. Não. O livre-arbítrio, ele é claro na Bíblia. Tem muita gente que contesta. Mas o livre-arbítrio é claro, é claro na Bíblia. Você vai sofrer, você vai ser provado. Se você pecar, você vai ser provado. Porque o pecado é que faz você entrar na prova. Ah, muitas vezes você perdeu o emprego. Por que você perdeu o emprego? Porque você não foi bom, você é o patrão. Porque você, sabe, não foi um bom funcionário. Você caiu em erros e ele te mandou embora. E acabou. Entendeu? Às vezes, irmão, a necessidade, ela pega todo mundo. É crente, católico, é espírita, é qualquer um. Como está agora o coronavírus, não escolhe, não. Ele pega qualquer um. O rico, o pobre, o crente, o espírita, entendeu? Ele pega qualquer um. Então, ah, o irmão está sendo provado, deixa lá. Não vai atender ele, porque é uma prova. Que Deus está provando ele. Então, nós não podemos ajudar. Não. A Bíblia. Eu fui procurar na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre piedade? Tá? O que a Bíblia fala? Eu vou pegar aqui alguns pontos bíblicos. Mateus 25, 34. Ele dirá o seguinte. Então, dirá o rei aos que estiveram à sua direita, vindo e bendito de meu pai, possuir por herança o reino, que o bote está despreparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me desce de comer. Tive sede e me desce de beber. Ó, era colasteira e me acolheste. Estava no me vestiste, adoeci e me visitaste. Estava na prisão e fosse viver. Então, vamos perguntar. Mas, Senhor, quando que nós te vimos nesta situação? Ele vai dizer assim. Quando fizeste isto a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Então, se você deu teu irmão lá, passando necessidade e não vai atender, você não está fazendo para o Senhor. Ok? Certo? Essa é uma passagem bíblica. Ok? Uma outra em Deuteronômio. Deuteronômio 24, 19. Deuteronômio 24, 19. Diz o seguinte. Para você ajudar o que está necessitado. Deixar lá um pouco para ele. Sabe? Um pouco. Quando você colher, deixa um pouco para ele. Glória a Deus santo do Senhor. Aleluia. Quando você colher, irmão. Quando as bênçãos de Deus caem dentro da tua casa, deixa um pouco para o outro. Não vai pegar, não. O que está caindo a mais. Vai cair a mais. O que está a mais. Que você não precisa. Dá para o estrangeiro. Dá para o órfão. É isso que fala a palavra. Primeiro João 3, 17 e 18. 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vem do seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Ora! Quem, pois, tiver bens no mundo, e vem do seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Então, irmãos, através desses versículos bíblicos, eu mostrei para vocês. Não precisamos e não devemos de impedir, irmãos, confirmação. Se você viu o teu irmão lá em necessidade, tudo bem. Tudo bem. Agora eu vou colocar um parênteses aqui. Existem, irmãos, as pessoas que pedem por pedir. Existem as pessoas que tapeiam, que querem tapear. Então, esses não são crentes. Esses são lobos no meio do povo. Então, o que a obra da peidade tem que fazer? Tem que investigar. Antes de ajudar, ele tem que investigar mesmo. Mas o que você faz? Vai lá o diácono, vai lá a obra da peidade, fazer uma visita. Você soube, tem algum irmão necessitado? Vai lá, irmão da obra da peidade, o diácono. Ou mesmo um irmão que você já tem feito a Deus, um irmão de confiança, um amigo do irmão, vai lá. Fala, irmão, a situação lá está difícil mesmo. O irmão está sem emprego, aconteceu, ele perdeu o emprego. Não é, irmão? Então, não precisa pedir confirmação, não, irmão. Se Deus te mandou você atender alguma necessidade. Você está vendo que tem necessidade? E você vai pedir confirmação. Ah, eu não vou atender, porque Deus deve estar castigando ele. Deus tirou o emprego dele. Deus pôs uma doença nele. Irmão, pelo amor de Deus, isso é uma torção bíblica tremenda. Isso é uma inconcordância bíblica tremenda. Existem centenas e dezenas de passagens bíblicas onde o Senhor manda ajudar. A mão direita fazer, a esquerda não vê. Então, é isso aí. O irmão me perguntou, irmão, o que o irmão acha, o que o irmão pensa disso aí? De eles pedirem confirmação para atender uma necessidade. Acho que não. Acho que é uma coisa que, sabe, é uma má interpretação da Bíblia. O que tem que fazer é investigar. Investigar. A pessoa está necessitada. Alguém falou, tem alguém necessitado. Vai lá, um irmão lá de confiança do ministério, ou um diácono da obra da piedade. E olha, não, irmão, realmente lá está com necessidade. E também, irmão, essas entrevistas aí, não é para ficar envergonhando a pessoa, não. Sabe? É, mas você não tem um serviço para fazer? Faz um bolinho para você vender. Irmão, isso aí, sabe? É o que fazem muito. Ah, não vou ajudar porque tem lá, o casal está lá e não faz nada. Então, irmão, às vezes Deus não abriu a porta para eles. Às vezes não tem como. Às vezes não tem como. Tá? Sabe? Então, dá uma força aí. Vou contar um testemunho. Vou contar um testemunho. Porque também tem aqueles, irmão, que não querem, né? Então, irmão, chegou um irmão para um ancião, daqueles bem antigos, e falou que estava passando necessidade, e que precisava de uma ajuda do ministério. Então, o ancião falou, irmão, eu vou te dar uma ajuda. O irmão quer uma ajuda? O irmão quer trabalhar? O irmão está disposto a trabalhar, tá? Então, eu vou te dar uma ajuda. Sabe? Aí, irmão, esse irmão, o ancião, foi lá, comprou um carrinho de mão. Carrinho de mão. Sabe esses carrinhos de pedreiro, de carregareia? Um carrinho de mão ele comprou. Falou, vem aqui, irmão, vamos comigo. Foi lá numa pessoa que tinha uma horta. E comprou. Falou, ó, eu vou dar o seu caixa inicial aqui. Nós vamos abrir uma empresa de comércio de verdura. Vê só, irmão. Vê só. Ah, mas hoje não dá em outros tempos. Dá sim. Dá, irmão. Quando Deus abençoa a tua vida, você vende até água. Se Deus abençoa você, você vende até terra. Tá? Aí, o irmão falou, foi lá, irmão. Comprou, gastou cem reais. No dinheiro de hoje, vamos dizer que fosse cem reais. Pegou lá e comprou lá uns vinte, trinta, quarenta, amassou de verdura já, amassou para vender. Encheu o carrinho do irmão e falou, irmão, agora o irmão sai vender. Sai, semear. Aí o irmão foi vender, irmão. Voltou com duzentos. Os duzentos virou quatrocentos. Os quatrocentos virou mil. Os mil virou, até hoje, Deus sabe quanto que virou. Então, é isso. A pessoa tem que se esforçar. A pessoa tem que trabalhar. Tem que lutar pela própria vida. Tem. Mas, irmão, as coisas, dificuldades, elas acontecem. E batem na sua porta, viu? Bate na sua porta. Você acha que ele não vai bater na sua porta? Cuidado, hein? Você viu o irmão lá, divorciado, lá, está divorciando. E você está falando dele? E ele está lá numa situação ruim. Perdeu casa, perdeu família, perdeu filho, perdeu tudo. Cuidado, hein? Divórcio não bate só na porta dele, não. Pode bater na sua. Hoje você está aí no regalo, aí, com dinheiro. Você está olhando o outro com dificuldade lá. Ah, não vou ajudar. Não vou ajudar. Cuidado, hein? Ó, pode chegar na tua porta, ó. Ó, e aí? E aí, quando entrar na tua casa? Deus está te abençoando? Olha o pobre, olha o necessitado. Irmão, eu vou montar um grupo de... É um projeto, um embrião. Nós vamos montar um grupo de ajuda. Vou pedir ajuda de vocês, sim. Vou pedir. Nós vamos abrir uma conta e eu vou pedir ajuda de um fundo. Para ajudar as pessoas. Ok? Ok? Além das igrejas. Eu não vou ficar esperando a igreja ajudar ninguém, não. Nós vamos fazer um grupo para ajudar. Um grupo de ajuda. E você vai ajudar. Você vai me ajudar a ajudar. Só que eu vou dar satisfação para você. E você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Ok? Em breve nós vamos ter novidades. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre no teu coração. Que o Senhor possa abrir as portas, as janelas. Que as bênçãos do Monte Gerezim possam entrar na tua vida. Que Deus possa te dar uma medida socada. Sabe? E ressocada. Uma medida sobejada. Que o óleo caia na sua cabeça nesse momento. Glória ao nome santo do Senhor. Que as portas da sua casa se abram. Que as bênçãos entram pela janela, pelo telhado. É o que eu desejo na tua vida. Sem rir, ela amai. Glória ao nome santo do Senhor. Que esse vírus possa ser queimado. Que esse câncer possa ser queimado agora. Aleluia. Que o diabo saia da tua casa agora. Que os espíritos ruins deixem a tua vida. E o Senhor possa limpar a tua casa. Diz o Senhor. Haja bênção. Haja providência. Glória a Deus. Haja libertação. Aleluia. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam na nossa vida. Deus seja louvado. Amém. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam na nossa vida.